Bom dia galera, tudo bem com vocês? Começando mais um dia aqui muito especial em Curitiba, na casa dos nossos membros queridos, Simone e Murilo. Estamos nos recebendo aqui, olha só o paparico. Bom dia gente, tudo bem? Tomando um chazinho, café, o bolinho, tá me passando mal, né? Não tem forma melhor de começar o dia do que com um bom café. Agora a gente vai aproveitar aqui um pouquinho com eles e já volto aí com vocês. Bora! Tchau! 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 No Google E parece que tem uma bem aqui pertinho Uns 10 minutinhos Nem isso, eu acho, né? Cinco minutos Então vamos lá ver se a gente acha aí a tampa Se tiver, vamos comprar duas, né? De reserva Então vamos comprar uma de reserva Ai, ai Belinha super paparicada Tá com a cobertinha da Vicky aqui Casaco, tá frio Vamos lá Então galera, chegamos aqui numa autopeça Ai E aí a gente vai Vou dar uma olhada e ver se tem a tampa O bom de estar numa cidade grande é isso Porque provavelmente vai ter, né? Então é uma coisa legal, ó É isso aí, vamos lá Vamos lá ver se tem a tampa E se tiver, vamos comprar duas Já Pra não ter problema, né? Vamos lá Então galera, não tem Então a gente vai ter que achar outro lugar Porque aqui não tem Aí a gente vai Vamos lá Vamos ver Eles indicaram aqui outro lugar E aí a gente vai tentar ver se tem E vamos lá Tomara que tenha Que correria Ui, ui, ui Que correria É isso aí, não deu Não tem também Não tem também Vamos lá Vamos pra outra mecânica E vamos indo Vamos indo até a hora que achar Não tem Ai meu Deus Paciência, né? Não tem que procurar mais Vamos procurar mais Não tem que achar É galera, viu? Não tem também É difícil Eles indicaram uma outra autopesta Aí eu acho que essa é a última Vamos lá Só mais uma E deu Se não for Volto lá na outra E encomendo lá mesmo Ele falou que ali Ele deu uma indicação bem boa Ele disse Essa lá provavelmente tem Porque tem peça assim e tal Aí Vamos ver Vamos lá Tchau 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 Então galera, aí. Achei, só que só tem uma aqui. Então a gente vai ter que ir atrás de outra aí, pelo menos para colocar a emergência, né? Ah bem, até agora funciona a chave, dá até para fechar agora, a outra não dava para fechar. Ó, vamos lá ver se funciona, né? Vamos lá ver, então vamos colocar para que senão evapora a gasolina. Ó, aí, agora sim. Vamos ver a chave. Eu nunca, eu nunca sei como é que funciona essa chave aqui, cara. Não consigo fazer isso funcionar de jeito nenhum. Vamos lá. Mas tá bom, até agora já tem a tampa, depois eu vejo funcionar a chave. Bora lá. Então galera, já fizemos todas as correrias. Agora chegamos aqui na casa do Simone e do Murilo. E eles deixaram a chave para nós, a gente tá aqui tomando conta aqui, ó, com o nosso computador aqui, para editar os vídeos, salvar as fotos. E eles deixaram o almoço para nós, olha só que legal, a torta. Uma delícia essa torta salgada, eu já pedi a receita para ela. É boa, né? É fácil de fazer, né? Para a gente inaugurar o forno, né? Sim. Muito boa, né? Boa. Gente, muito obrigado, tá? Vocês são os amores. A gente nem sabe como agradecer. E... Obrigado mesmo. Agora, daqui a pouco, a gente vai fazer mais uns negocinhos na Kombi. Fazer... Vamos lá agora. Bora lá. Então galera, aqui em Curitiba é o tempo mais louco do mundo. Já deu hoje, no mesmo dia, tá? Agora é três da tarde. Já deu sol, já deu chuva, já deu neblina. São todos os... O... Todos os... Todo o tempo num dia só. E agora a gente vai ali na Kombi, porque a gente comprou um negócio bem legal e eu vou instalar agora e mostrar para vocês. Que é uma coisa que a gente não achou lá em Camboriú. E aqui a gente achou. Vamos lá. Então galera, estamos aqui na Kombi Chileira. O que que eu vou instalar? E o que que a gente conseguiu aqui em Curitiba que a gente não conseguiu lá na nossa região? Nem pela internet. Nem pela internet. Foi difícil de achar. É um botãozinho. Ó. Esse botãozinho aqui, pessoal, é náutico. É para nosso botão da... Da bomba d'água. Por quê? Não, porque tá dando problema. Não deu problema. Mas por segurança, é bom colocar um botão à prova d'água. Ali, né? Aqui, ó. Aqui é nosso botãozinho aqui, ó. Que liga. Aí agora, eu vou aproveitar e vou instalar esse botãozinho aqui. Vamos ver agora. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar, né? Vambora. Então galera, ó. Já acabei aqui de fazer o trabalho. Ó. Tirei aqui esse botãozinho aqui. Certo? E já instalei ali, ó. O botãozinho novo. Ó. Tá funcionando. Vou botar aqui, ó. Um pouquinho de ar. Funcionando bem. Já molhei ele, inclusive. Pra ver se dava curto. Não deu curto. Tá tudo certo. É feito pra isso, né? Botão náutico é pra molhar mesmo, né? Ele é blindado ali e não molha. Compramos dois desse. Ó. Aqui. Vou pegar aqui pra mostrar. Porque é bom ter um reserva, né? Ó. Então tem dois desse daqui. Esse aqui vai pro kit de peças sobressalentes. E trabalho feito. Bom, sim. Sim. Não tava dando problema, mas vai que dá, né? Então é melhor prevenir do que remediar. Então ali já tá tudo pronto. A combinha tá aqui, ó. Tamo preparando pra amanhã seguir viagem. Hoje ainda tem bastante coisa. A gente vai ter um jantar, uma coisa assim. E vocês vão com a gente. Vamos lá. Bora. Então, galera. Acabei aqui. Coloquei o botão. Deu certo. Já tudo testado. Coloquei os adesivos. E a porta da Ana, pessoal, tava com problema aqui, ó. Nessa... Nesse parafuso aqui, ó. E isso aqui tava frouxo. E agora eu consegui colocar aqui, por aqui assim, ó. Consegui colocar de novo o parafuso aqui. E aí ficou bem firme. E ela sempre reclamava disso. Sempre reclamava. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma traquinagem com ela. Eu vou lá. Ela tá lá dentro trabalhando. Tá no computador lá, editando... Fazendo postagens e tal, né? E agora, daí, como eu vim aqui e ela tá lá. Eu vou lá. Eu vou dizer que tem um problema grave na porta. E aí ela vai vir. E aí eu vou dizer pra ela fechar a porta, tá? Vamos lá, vamos fazer essa traquinagem com ela aí. Vamos tentar ver. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Eu vou dizer que tem um sério problema. Tá? Vamos lá. Mas é engraçado. Acho. Vamos ver. Ela é um problema muito sério. Ela odiava. E era pra ter resolvido isso antes de sair. Só que com a correria, cara, é foda assim. Aí agora, como tá bem mais tranquilo, a gente tá aqui. Aí eu vou lá e vou fazer isso. Vamos lá. Oi, Bela. Sou eu? Sou eu, Bela. E aí? A Bela, sou eu. Amor, olha só. Deu um problema na porta. Preciso de tu lá, né? Na porta lá. Preciso de lá. Veio ali. Eu fui arrumar. Fiz o botão lá já. Deu certo. Mas aí eu descobri um problema na porta. Estragou? Cara, não sei. Tem que ir lá ver. Eu preciso da tua opinião. E daí tu pode me ajudar, né? É isso aí, gente. É problema na porta. É foda assim. Qual porta? Na tua. É, na porta do passageiro. E aí deu problema, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Vou mostrar, ver se a Ana tem alguma ideia. Pra ver se a gente consegue resolver antes de a gente sair. Quanto vai ter que testar? Não sei. Vamos ver. Tomara que você tenha alguma ideia lá que me ajude a resolver esse problema. Aí tu entra lá e fecha a porta. Pra tu ver qual que é. Vamos lá. Abre e fecha a porta, tá? Vai lá. Dá pra fechar? Aham. Não. Por dentro. Senta lá e fecha agora. Abre o vidro. Mentira. Não acredito. Gostou? Me enganou. Achou que era uma coisa grave? Achei que tinha estragado alguma coisa. Ele arrumou meu puxador que tava quebrado. Mas não ia ter que tirar. Eu fiz, sabe por onde eu fiz? Nada. Eu fiz por aqui, ó. Eu tirei esse aqui. Afastei aqui, ó. E empurrei ele por lá. Eu consegui fazer. Por esse buraco aqui. Ai, que legal. Gostou? Ganhei pontos. Ganhei pontos. Muitos pontos. É isso aí. Que massa, viu? Deu certo. Geralmente ele me assusta, né? Ao contrário. Geralmente o susto é susto mesmo, né? Geralmente o susto tem que gastar alguma coisa. Esse foi bom. Esse eu gostei. Pode ser mais. Que bom. Aí, acredito. Deu certo? Deu, tá. 100%. E não vai soltar mais. Não. O que tava me salvando era o porta-treco aqui. Tava fechando a porta por aqui normalmente. É. Mas agora não. Porque a gente achou que ia ter que tirar toda essa forração aqui pra... Não, mas não vai precisar. Deu certo. E... E o botão lá? Quer ir lá testar também? Testa lá o botãozinho lá. Eu já testei, eu joguei água dentro e não deu nada. Não, não. Só pra você testar, né? Ver como é que ficou lá. Olha lá. Bonitinho. Ficou. E ele tem um acabamento. É um acabamento melhor até que o outro, tá? O quê? Tá torto? É, eu vou ajeitar isso ainda. Eu não falei nada. Tava pensando se valia falar, né? Não vou falar por causa da porta. Tem que pegar o outro alicate pra fazer. Mas eu faço. Tá. Posso? Pode, pode. Nossa, ele é bem mais firme do que o outro, né? É, bem melhor. É náutico, né? Bem legal. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. O outro não tinha tanta estabilidade assim na hora de apertar. Ele era meio fraco. Bora lá agora? Que bem. Gostei. Agora chegou a hora da janta, né? Estamos sendo muito maltratados aqui na casa da Simone e do Murilo. Vou mostrar pra vocês. Vamos fazer um tim-tim? Pelo momento e pela amizade? Eeeeh, saúde. Pra vocês aí também. Hoje a gente vai dormir aqui e não vai dirigir pra lugar nenhum, né? Então hoje pode. Hoje pode. Vamos lá. Ai, pessoal. Estamos assim, tristes, sendo maltratados aqui. Nessa vida difícil. Né? Não é fácil. É maravilhoso. O que é a comida? Mostra aí pra galera. Sopa. De legumes. Queijo, cebolinha, torrada. Meu Deus do céu. Vinho e Coca-Cola. Meu, olha lá. Olha, sopinha. Pra fazer vontade, né? Só pra dar vontade pra vocês. A nossa chefe hoje, ó, caprichou com excelência máxima, máxima, máxima. Ih, vamos aproveitar agora então. Olha o meu prato. Vamos lá, com vinho e um brinde. Um brinde. Mais um. É isso aí. Vamos lá. Cama feita, todo mundo ajeitado. Coisa boa. Saco de dormir. A Belinha já tá aqui toda, querendo deitar e dormir. Olha lá, Bela. Dá um lambejo pro pessoal. Bela, dá boa noite aqui. Dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, gente, esse foi o nosso dia hoje. Foi bem legal passar esse tempo com eles. Amanhã a gente vai seguir viagem. Vai tomar café ainda antes de ir embora. E é isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado. Estamos agora voltando aí à ativa. Vamos aprendendo a fazer essa aventura, lidando com a temperatura, com o espaço. Quantos galhosos tá ali, amor? Agora tá 18, porque agora a gente já fechou tudo, né? 18 galhos, tá bem bom. Com a porta aberta, tava 16. Não esqueçam de deixar o like, comentário. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Compartilha no WhatsApp da família, grupo dos amigos. E é isso. Nos vemos no próximo. Como vocês já sabem, na dúvida, segue toda a vida. Tchau. Bele. Pelo menos hoje eu tenho um lugar pra deitar, né? Geralmente eu não tenho. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto